Gente, eu vou tacar um balde de água fria nele! Ai, feio pra caralho! Ai, passou! Passou! De novo não! Para! Mara Isa levou o público à loucura após beijar um fã durante um show na segunda-feira, dia 8 do mês 8, no município de Tapejara, no Rio Grande do Sul. A coluna teve acesso ao registro em que mostra a cantora e o rapaz de Chamego. Até o momento do beijo, que foi seguido por uma troca de selinhos, sempre brincalhona na performance, o momento arrancou o grito dos fãs. Música 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 Música